Caríssimos fiéis, é com grande alegria e gratidão que nós podemos, como família, nos reunir aos pés de Nossa Senhora de Nazaré para prestar as devidas homenagens com o santo sacrifício da missa, aquela que é Nossa Rainha e Mãe. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré foi providencialmente trazida a essas plagas pelos portugueses que nos deram não somente a civilização, mas sobretudo a fé. Essa devoção surgiu com um milagre concedido por Nossa Senhora a Dom Fuas Roupinho, nobre português, em 14 de setembro de 1182. Milagre esse por meio do qual ela o salvou de cair em uma falésia quando ele invocou a Senhora Valene. No parado, a devoção foi trazida pelos jesuítas portugueses, primeiramente na cidade de Vigia de Nazaré, mas com o milagre do encontro da imagem pelo caboclo palácido, no local em que é o fundo desta basílica, e pela insistência de Nossa Senhora em retornar milagrosamente para cá, foi erigido este santuário e consagrada a cidade de Belém, a Virgem de Nazaré. E nós temos assim, caríssimos, nessa bela terra do Grão-Pará, desde seu berço lusitano, o manto da Imaculada. E é essa uma grande graça para nós, termos a Imaculada, aquela que é a vitória da graça sobre as forças do inferno, intercedendo por nós, vigiando a nossa terra, vigiando os seus governantes, protegendo e abençoando as nossas famílias e cada um de nós. Mas, por consequência, diante de uma tão grande proteção, nós temos, da nossa parte, caríssimos, que cumprir nossos deveres de fiéis súditos para com a Imaculada. Afinal, somente seremos por ela ajudados, na medida em que nós queremos ser por ela ajudados. Ela será para nós a terna rainha que vem a nosso socorro, na medida em que nós somos seus bons súditos e filhos. Ora, se nós formos maus súditos, que não se lembram dela, que não respeitam os seus direitos, que não lhe servem, que não lhe honram, que não lhe amam, não mereceremos outra coisa, senão justos castigos dessa rainha, que é por nós desprezada. Mas, claro, como toda boa mãe, esses castigos são amorosos e visam, antes de tudo, a nossa conversão e o nosso bem. Por isso mesmo, caríssimos, devemos cumprir os nossos deveres de súditos da Virgem Imaculada de Nazaré, para que ela possa nos procurar maiores favores, maiores graças, como, antes de tudo, a restauração da sociedade, como uma sociedade católica, como é a sua vocação, desde a providencial, bela e cristã, colonização portuguesa. Diante de uma sociedade que se distancia a cada dia de Deus, lembremos-nos sempre que Nossa Senhora não deixa de cumprir, como padroeira dessa cidade, rainha dessas terras, aquilo que lhe foi colocado por nosso Jesus Cristo como dever. Ela busca sempre o bem e a conversão daqueles a quem ela foi dada como mãe, pelo seu próprio filho do alto da cruz, para que eles retornem plenamente para o cérebro de Deus. Precisamos, portanto, também nós, caríssimos, cumprir nossos deveres para com aquela que é a Rainha da Amazônia. Se cumprimos nossos deveres para com a Imaculada, ela poderá nos ajudar realmente, como é a sua vontade, nos conduzindo à santidade e ao céu. Por isso, tenhamos sempre em mente quão grande e quão poderoso é o patrocínio da Virgem Imaculada para bruscarmos sempre crescer na sua devoção e assim nela buscarmos a nossa salvação, a salvação das nossas famílias, a salvação do nosso próprio e, enfim, a salvação da nossa sociedade e do nosso país. Na Imaculada, nós temos a vitória de Deus sobre o demônio e o pecado e, nesse sentido, não podemos ignorar nos tempos atuais o papel particular da Imaculada Conceição. Afinal de contas, nós temos Nossa Senhora em Lourdes que se apresenta Eu Sou a Imaculada Conceição. Em Fátima, ela promete que, por fim, o seu Imaculado coração triunfará e pede a consagração da Rússia ao seu Imaculado coração. A São Maximiliano Maria Couve afirma a ela que no centro de Moscou será erigida uma estátua da Imaculada, mas antes uma prova de sangue será necessária. A devoção à Imaculada se mostra, portanto, essencial para todo católico em todos os tempos, mas mais particularmente nos dias atuais e vejam justamente que grande graça nós temos ao sermos colocados pela providência sobre o manto da Virgem Imaculada de Nazaré, bem como o nosso país também se encontra consagrado à Virgem Imaculada de Aparecida. E justamente, caríssimos, esse papel da Imaculada é, antes de tudo, um papel extremamente necessário para os tempos atuais, na medida em que a Imaculada é tudo aquilo que o demônio e a sociedade moderna representam. A Imaculada é o triunfo da graça e da humildade, enquanto que justamente essa sociedade moderna avessa a Deus e guiada por princípios demoníacos é uma sociedade orgulhosa e que rejeita a graça e a salvação. E isso é muito bem ensinado, caríssimos, pelo grande, devoto e pregador da Imaculada, São Maximiliano Maria Corre. A Imaculada é o primeiro e grande triunfo de Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora, concebida sem pecado e preservada dele durante toda a sua vida, nunca esteve sob o domínio do demônio. Nela, concebida plena de graça, são derrotados o demônio, o pecado e todos os inimigos da cruz de Cristo. A Imaculada é por natureza vitoriosa, ela é o triunfo da graça. Pela sua natureza, ela se coloca em radical e invencível oposição ao demônio e a todos os inimigos da nossa alma. Ela está em uma invencível e radical oposição ao demônio, estando fora de seu domínio, estando em posição de poder sobre ele. E a é a oposição vitoriosa ao demônio na própria natureza Imaculada de Maria Santíssima. Por isso, canta-se na liturgia que ela é sozinha a destruidora de todas as heresias em todo o mundo, em todos os tempos. Gaudemaria Virgo, contas heresias sola interimiste em universo o mundo. Alegrae-vos, a Virgem Maria, sozinha destruístes todas as heresias em todo o mundo. E assim comenta essa antífona o apóstolo da Imaculada, São Maximiliano Colbe. Diz ele, a Imaculada esmaga a cabeça de serpente e destrói o seu enorme corpo composto das heresias de todos os tempos e de todos os lugares. Todas as heresias, isto é, sem exceção, vós somente, ou seja, ela basta. Vós destruístes, isto é, não somente as reduzístes ou ferístes, mas é tão poderosa a sua vitória e tão eficaz que seus inimigos não podem ter nenhuma esperança de vencer no mundo inteiro, isto é, não somente em um setor, mas em toda a terra. Mas, diz São Maximiliano, mas, de Irmeão, ainda há heresias. E respondo, por enquanto, muito embora a ação de Maria não tenha sido ainda concluída, a situação do inimigo não tem mais nenhuma esperança. Vitoriosa sobre os inimigos de Cristo e da nossa alma e sua própria natureza, Nossa Senhora, pelo seu fiat, se une intimamente à obra da nossa salvação e, cheia de graça, se une perfeitamente ao seu divino Filho, intercedendo por nós diante dele, donde, caríssimos, não podemos nos dirigir ao céu sem passar pela Imaculada. Assim, para orir dos favores e tão boa e poderosa Rainha, caríssimos, precisamos ser bons súditos pela nossa devoção à Imaculada. Devoção esta que é, como verdadeiros súditos, estar sempre prontos para servi-la, a fim de poder melhor servir a Deus. Trata-se de melhor servir a Deus servindo a Maria, como fizeram os empregados nas bodas de Caná, obedecendo a Maria a fim de obedecer a Cristo. E não há outro meio para adquirir esta prontidão no serviço de Maria para melhor servir a Cristo, se não, antes de tudo, a oração e a meditação. Assim, se queremos ser verdadeiros devotos de Maria, servindo-a pela imitação de suas virtudes, devemos primeiramente pedir essa graça a Deus e a ela mesma. devemos ao mesmo tempo considerar as virtudes de Maria Santíssima pela meditação, pois dessa consideração nascerá o desejo de imitar essas virtudes, imitação que é a verdadeira devoção a Maria Santíssima. Não nos esqueçamos do Santo Terço, que é a oração mais completa que nós podemos encontrar, que combina a oração mental e a oração vocal, que combina as principais orações da nossa fé católica com a contemplação de todos os mistérios da nossa redenção, por meio dos quais nós podemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo e podemos imitar Maria Santíssima. E lembremos-nos que a mais perfeita devoção e indispensável se nós quisermos ser santos é a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria Santíssima, pela qual nós damos inteiramente a Maria Imaculada para sermos santos por ela inteiramente de nosso Senhor. Nessa consagração nós entregamos a ela todos os nossos méritos, todos os nossos seres para que ela nos reja e para que ela administre esses méritos da melhor forma possível para a nossa salvação. E assim nós nos damos inteiramente a nosso Senhor por meio dela. Consagração essa que foi formulada por São Luís Maria Guilhão de Montfort e que foi também praticada e ensinada por São Maximiliano Maria Corro. Caríssimos, alegremos-nos hoje por termos a Imaculada Virgem de Nazaré como Rainha e Padroeira nossa. É ela a grande arma contra os inimigos da nossa alma. É ela a medianeira de todas as graças que Deus quer nos dar. É ela a nossa corredentora. É ela a nosso principal meio para chegarmos a Deus e para que Deus reine sobre nós e sobre toda a sociedade. Por isso é a Imaculada o primeiro e principal meio para buscarmos o bem da nossa família, da nossa sociedade, na nossa capelania. Bem esse que é acima de tudo a restauração da religião católica com o reinado de Cristo sobre todas as almas e sobre a sociedade para a santificação nossa e para a maior glória de Deus. E claro, isso passa antes de tudo pela nossa própria santificação, pela nossa devoção a Maria Santíssima, sobretudo sob esse título Virgem de Nazaré por meio do qual ela reina sobre nós. Sejamos seus bons e fiéis súditos e ela será a nossa boa Rainha e Mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.